Estamos de volta com o Brasil das Gerais, que hoje fala da importância de se cuidar da saúde mental. Paula, durante o programa a gente falou aí da importância do autoconhecimento com o doutor Aloysio também, dessa busca por alguma prática ou alguma terapia que a gente possa se sentir à vontade, que a gente possa se conhecer melhor e encontrar esse acolhimento. A pergunta é, qualquer pessoa pode fazer uma psicoterapia? Para quem é indicado? Qualquer pessoa, da mesma forma que lá na prática, qualquer pessoa pode, qualquer pessoa se beneficia de ser escutada. De ser levada a sério, de ter o seu sofrimento significado. Então eu penso que isso é, de alguma forma, respeitar o sofrimento do outro e considerar que ele tenha uma causa. Porque todo sofrimento, ele mantém uma teoria do seu motivo, do porquê que a gente sofre. E falar sobre isso, ou seja, eu acuso os outros e tal, mas justo nessa prática eu poderei rever, eu poderei repensar, que é o que você estava falando do autoconhecimento. Para nós, na psicanálise, assim, você não conhece muito bem você, porque parte da sua constituição foi feita alienada no outro. Você desconhece. E a gente está sempre mudando também, né? Não, e a gente desconhece. Essa é da nossa estrutura. A gente se constitui desconhecendo o que foi que nos determinou. Então, ser acolhido é fundamental para que uma pessoa se sinta parte de toda a vida. Porque quando uma pessoa está sofrendo, ela acha que é só ela que sofre daquele jeito, que ela é a pior das pessoas do mundo, que ninguém sofre daquele jeito, que ela é diferente, que ela não tem lugar no mundo. E ser acolhida dá a ela as chances de não, de entender que ela é um ser humano e que sofre como todo mundo, que está nas mãos dela, que é a responsabilidade dela, não é? E tem que pegar a fala da Paula para poder ensinar os médicos a ouvir mais, né? Porque os médicos querem aceitar, entendeu? Se mal começa a falar, já... Bom você falar nisso. Mas os médicos, coitados, têm que atender seis pessoas em uma hora. Quando os médicos são realmente necessários, que é o caso de uma consulta psiquiátrica, por exemplo, como é que a gente pode saber se é caso realmente só de uma terapia, de uma análise, né? Em que a palavra ali vai ser suficiente para resolver? Ou quando você realmente é caso de entrar com medicamento, com antidepressivo? Veja bem, o medicamento deve ser pensado como a última das opções. Por que a última das opções? Porque ela é a mais categórica, mais perempitória, mais drástica e mais impositiva. Porque você pode estar com a vida ruim, tomar um antidepressivo e passar a achar a vida boa, que não está boa, está ruim. Então você pode, inclusive, ter um atraso na sua evolução espiritual. E muitas vezes confunde-se angústia, necessidade de novos sentidos para a vida com depressão. Então se você, ah, não estou muito bem, quer dizer, a primeira coisa quando alguém fala que não está muito bem, traz esse impulso medicalizado. Eu falo assim, então toma aqui um antidepressivo, justamente por essa falta de tempo da ausculta. E muitas vezes o que a pessoa precisa é de colocar para fora, não para ouvir o conselho do terapeuta, não para ouvir o conselho do médico, mas para ela própria ouvir. Porque quando a gente pensa, é tão rápido pensar, gente, que a gente pensa, pensa, pensa e no final a gente não sabe o que pensou. E quando a gente fala, a lentidão do verbo, a lentidão da palavra, faz com que a própria pessoa, ao falar, se escute. E muitas vezes ela tem um clique, tem o tal do insight, sem intervenção do terapeuta, que é então um participante importantíssimo e muitas vezes silencioso. Então o remédio, gente, é quando não teve outra possibilidade. Ele deve agir como um catalisador, como uma novaldina para dor de dente, que daí você vai ter oportunidade, vai ter paz para cuidar da cárie e dos outros dentes que não têm cárie. O grande problema é que a gente começa a tomar novaldina e vai tomando novaldina a vida inteira. E quando perde o dente, já nem a novaldina tira o que a gente chama de dor mais profunda da raiz. Mas, Luizio, essa medicalização, ela segue a tendência do mundo contemporâneo. Então, hoje é muito moda, as pessoas que... Todo mundo toma antidepressivo. Todo mundo toma, todo mundo quer. Você toma, Roger? Existe uma indústria. Olha, você sabe que teve uma... Justamente nessa época terrível, eu considerei a possibilidade de tomar. Mas eu acho que no meu caso, eu interiormente, eu sabia que não ia resolver o meu problema. Você conseguiu dar essa virada com... Eu acredito que... Não, porque a coisa aconteceu concomitantemente. Eu conversei com o médico do posto e ele falou, olha, eu acho que talvez você começando a tomar, você vai se sentir. Mas assim que eu tomei, comecei a tomar, eu comecei o Liancum e a coisa... Eu fiz a conexão imediata. Eu falei, meu problema é comigo mesmo. Eu vou ter que aprender a lidar com isso de uma forma mais adulta. Eu estou achando que eu estou procurando um milagre que não vai existir. Lembrando, Roger, que a função do remédio é ser um catalisador, um agilizador e esse tem um papel importante. É como alavancar, iniciar aquele movimento de você para dar conta de fazer coisas como atividade física que você não está dando. Então, você usa um pouco do remédio como uma forma de você agilizar, de você deflagrar o processo. Todo mundo que estudou a física sabe que o atrito estático é muito maior do que a cinética. depois que você começa a continuar empurrando um objeto, é muito mais fácil, exige muito menos esforço. Então, pensar no remédio, não estamos falando de gente que tem doença psiquiátrica complexa, é outra história. E a minoria das pessoas tem doença mental. Hoje, das pessoas que tomam remédio, você pode dizer que em torno de 85% não tem doença mental, tem sintomas mentais, tem problemas... E a população em geral tem que conviver com isso, né? Nós, humanos, nós estamos aqui para isso. E esses 85% podiam estar fazendo academia da cidade... Mas, às vezes, para começar, ela precisa desse cutucão, precisa desse piparote. Mas eu acho que as pessoas estacionam aí, né? Eu acho. Começa a tomar o medicamento, tem uma certa melhora e aí ela estaciona. E ainda existe muito preconceito de achar que psicólogo ou que uma terapia é para quem está doido, está com algum problema realmente mental. Isso tem melhorado, mas, historicamente, as psicoterapias, a psiquiatria esteve ligada às pessoas que estavam completamente fora da expectativa, né? As pessoas que realmente não se adaptam e que sofrem por causa disso, né? E, então, essas pessoas encontravam na psiquiatria, na psicoterapia, né? Esse lugar. E a maioria das pessoas achavam que esse lugar era só para aquelas pessoas, né? Então, hoje... Falei eu não. Psicólogo é para quem é doido, né? Hoje tem... Terapia, imagina. Hoje o preconceito tem diminuído. Mas ainda existe, porque a questão psicológica está sempre ligada à consciência e à moral. Então, as pessoas acham que quando elas não conseguem, por conta própria, por força da vontade, melhorar, né? É porque elas têm um problema a mais, ou seja, elas não têm tanta qualificação quanto as outras. Então, isso já é mais difícil. São mais frágeis que o padrão, né? Isso já é difícil, a pessoa pensar assim, ah, eu não consegui sarar por conta própria, ou seja, eu não dei conta de fazer por conta própria. Só o fato de precisar de ajuda já se coloca como menos qualificada. E a gente não tem que ter medo, né? A gente tem que pedir ajuda, né? Mas dentro do Lian Kun, a percepção é outra. Sim. Porque a partir do momento que ela começa a trabalhar a consciência corporal, começa a conhecer seu corpo, começa a perceber os resultados e muitos benefícios, e aí ela constata que aquele resultado foi resultado do investimento dela mesma. que ninguém, né? Existe um instrutor facilitador, mas quem conseguiu aquele resultado foi ela, né? Sim. E aí ela começa a pensar assim, opa, eu posso, eu dou conta. A autoestima é reforçada, o amor próprio. Mas uma pessoa que faz isso, ela já realmente encontrou uma pulsão de vida para se ligar. Às vezes não, porque muitas vezes ela tem uma série de queixas e a amiga, a vizinha, fala assim, vai lá que é bom. Então, ela vai mais ou menos assim, no entusiasmo, porque a outra melhorou, e aí a partir do momento que ela começa a fazer e perceber seu próprio resultado, né? Então, aí a gente começa a desenvolver um protagonismo, um investimento em autocuidado, um empoderamento, né? Então, e aí vai mudando completamente e essa que é a ideia do Liancun, né? E lembrando uma coisa, gente, o primeiro remédio psiquiátrico, o primeiro calmante descoberto ou inventado é da década de 50, tem 60 e poucos anos. Antes não existia um único calmante. O primeiro calmante descoberto foi a prometazina, que todo mundo conhece, não com o nome de prometazina, mas com o nome de Fenergan. O antialérgico Fenergan foi o primeiro calmante. Não existia isso antes. Então, a humanidade, até 65, 70 anos atrás, não tinha essa ferramenta. Por isso que talvez a gente esteja tão apaixonado com ela, porque é uma ferramenta transformadora, mas para o primeiro momento. Aí, na sequência, se você fica só na novaldina para dor de dente, o problema, ao invés de amenizar, ele se intensifica, né? E, doutora Luiz, tem uma pergunta de uma telespectadora que eu gostaria de te passar, que é a Bianca Michele. Ela pergunta, o que causa fadiga de socialização? Posso usar a expressão? Incheção de saco de convivência. A fadiga é uma estafa, é um desgaste, né? Então, a fadiga de socialização, até não conheço como termo médico, pode ser até uma coisa mais recente aí, mas fadiga de socialização, o que a gente associa? Fadiga, cansaço, desgaste, incheção de socialização, de ter que ser obrigada a conviver com tanta gente. Mas, talvez, porque, às vezes, as pessoas com as quais a gente está convivendo não sejam companhias tão acrescentantes, assim, né? Porque essa nossa interação coletiva, ela é muito importante. Mas, se você está num grupo de pessimistas, se você está num grupo de reclamadores, se você está num grupo de pessoas que não acreditam em plano espiritual, que vivem só na matéria, aí você tem que cascar fora e caçar outro grupo. Então, a fadiga vem sempre do desgaste e o desgaste pode ser pelo excesso de convivência ou por uma convivência com pessoas que não são, assim, tão acrescentantes. Mas eu acho que a fadiga é muito mais pelas redes sociais, porque as pessoas hoje, elas têm a obrigação de estar bem. Elas precisam do like dos outros. Então, há um cansaço na exposição e na tentativa de ser gostada, né? Então, eu acho que tem uma fadiga, sim, porque tem pessoas que passam grande tempo do dia nas redes sociais. E é uma rede, é outra rede, é outra rede. Então, eu acho que a própria tecnologia tem criado uma fadiga dessa exposição social por causa das redes virtuais. Paula, mas isso não acontece no Liancum, porque na nossa observação, quando antes do Liancum, as pessoas iam muito aos centros de saúde em busca de alguma coisa ou para reclamar de alguma coisa ou para ter uma acolhida, uma escuta. E agora elas vão para fazer a prática do Liancum, que é feita coletivamente. Faz amizade, né? Faz amizade. E aí elas esquecem das queixas e das doenças e vão comentar os resultados. Coisas concretas, né? Coisas concretas, o que melhorou, né? A gente está terminando o programa. Vamos aproveitar, então, para convidar o público de casa, quem ficou interessada em conhecer a prática, você quer passar algum endereço? Bom, eu até passei para a Rosiane o site, né? Está na tela, o pbh.gov.br, que é o site da Prefeitura de Belo Horizonte. Barra saúde. Lá vai encontrar, né? Os locais, os horários, as práticas, né? E eu queria mostrar aqui que o Liancum faz parte de um programa de promoção da saúde na Prefeitura. E a gente tem essa cartilha à disposição em todos os centros de saúde que vai falar da promoção da saúde, os fatores de risco, os fatores de proteção. Então, é só passar lá e pegar, e discutir, né? E convidar. A gente tem vagas, tanto na Academia da Cidade, a gente tem cerca de 7 mil vagas para receber as pessoas, e do Liancum, em torno de 10 mil vagas para quem quiser participar. Cabe todo mundo, né, Rogério? Quer falar também uma palavrinha, então, o pessoal de casa, convidar aí a participar da Com certeza. Eu acho que eu tenho que aproveitar essa oportunidade e parabenizar a Prefeitura de Belo Horizonte por essa iniciativa. Eu acho que Belo Horizonte está na vanguarda. Eu acho que o Estado não tem recurso para cuidar de todo mundo doente, mas tem recurso para poder cuidar da promoção da saúde. Isso é muito mais importante. E dizer o seguinte, que do jeito que o Liancum foi determinante na minha vida, em termos de opção de integração social, de lidar melhor com essas coisas, eu acho que a gente os grupos são muito acolhedores, em torno de gente, de coisas legais, tem sempre gente muito bacana. Então, se depender de mim, eu acho que esse programa tinha que se estender às escolas, aos presídios, aos hospitais, porque os benefícios seriam enormes. Tá certo. Paula, quer falar alguma coisa rapidinho? Eu gostei muito de estar aqui para escutar sobre o Liancum, mas eu penso que qualquer prática corporal, qualquer outra prática faz parte da saúde, da saúde mental. E às vezes a gente oferece, mas o outro não quer. Então, às vezes as vagas não são preenchidas, não é porque não se tem conhecimento, porque nem todo mundo está com saúde até para procurar. Então, a gente trabalha com pessoas que estão em um nível de desestímulo, de tédio e de tendências mesmo a não gostar da vida, que é um desafio quando a gente oferece uma coisa que a gente julga boa e o outro não quer. Então, o desafio das pessoas que trabalham com a saúde mental é lutar contra a morte. Doutora Luísa, rapidinho, a palavra final? Vamos lá, rapidinho. Então, lembrando a todos que antes da vida ser um desafio é uma oportunidade. A gente está em corpo físico, é transitório, é temporário, mesmo que dure 100 anos, passa rápido, né? Então, eu quero deixar essa sugestão de que cada um de nós busque a melhora de si mesmo, pensando que entre o real e o ideal tem o possível e que o possível é muito melhor do que só o real. Temos que temperar a vida com a nossa capacidade de acreditar que é possível melhorar e que isso depende inicialmente de nós e das ferramentas desses chamados catalisadores, dos ajudantes que podem ser pessoas, atividades físicas, remédios e etc. Mas o principal ator da nossa vida é que temos que ser nós mesmos. É isso aí. O Brasil da Geragem hoje vai chegando ao final. Queria agradecer a todos pela presença e pelas reflexões e ensinamentos tão valiosos. Obrigada também a você de casa e pela companhia de sempre. que a gente possa ter contribuído aí de alguma forma para te ajudar a conquistar uma cuca cada vez mais fresca e feliz. Um grande beijo e até segunda. O Brasil da Geragem hoje vai chegando ao final. O Brasil da Geragem hoje vai chegando ao final. O Brasil da Geragem hoje vai chegando ao final. O Brasil da Geragem hoje vai chegando ao final. O Brasil da Geragem hoje vai chegando ao final. O Brasil da Geragem hoje vai chegando ao final.